O que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu estou fazendo a missão para lutar contra Giovanni e ainda não capturei o Entei Asombroso. Então já estou na parte de lutar contra Arlo, Cliff e Sierra, dos líderes do time Rocket. Mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou derrotar eles utilizando só o Pokémon de 1500 DCP. Já derrotei a Arlo, mas deu muito trabalho, galera. Muito, muito mesmo. Vocês sabem que estou de Canela. Então primeiro procurei um lugar. Eram 8 horas e meia da manhã. Vocês podem ver aí na hora da gravação. E na primeira tentativa eu não consegui. Lutei umas 10 vezes contra ele. Nossa, muito difícil. Chequei muito perto. Vocês podem ver aí. Faltou mais ou menos a metade de um carregado de um avalanche de Mamoswaini para derrotar ele. Aí tive que voltar em casa, carregar o celular de novo. Voltar na mesma Poképarada. E nela aí, de novo tentei. Tentei vários outros Pokémon. Não consegui. Até que tentei uma alineação muito boa. Vocês podem ver aí. Ficou muito pouco. Eu carreguei o segundo avalanche. Mas ele me derrotou com um básico. Então eu sabia que estava muito, muito perto. De novo, me concentrei muito. Nossa, foi muito difícil. E olha só no que deu. E bom galera, minhas estratégias. Começar aqui com um Swamper. O mais rápido possível. Olha só a bateria acabando do celular. Eu vou jogar uma água barrigenta. Não por o dano que vai fazer. Porque ele de todo modo vai se defender. Vai utilizar o escudo. Mas porque ele baixa a defensa do rival. Então olha só aqui galera. Aqui não fazemos excelente. Porque de lógico ele vai se cobrir. Então de boa. Mas o importante é baixar a defensa dele. Aqui damos dois cliques. E trocamos para Whiskas. Olha. Porque o Pokémon rival. Ele vai ficar parado por dois segundos. Aqui jogamos o primeiro Bomba de Lodo. Ele vai se escudar. De boa. Aqui já acabamos com os dois escudos dele. É muito importante. E agora se começa a carreira contra o Tempo. Porque olha só. Esse Maguai lhe dá muito dano com o ataque rápido. Muito, muito dano. Aqui vamos aplicar o primeiro Bomba de Lodo. Excelente. Não vai dar muito dano. Mas com mais um. Vamos matar ele. Aqui é importante chegar rápido a ele. Rápido, rápido. E aqui ele nos ataca. Então muito, muito bom. Utilizamos o escudo. Lembrando que cada vez que ele nos ataca. Ele fica dois segundos parado. Então são dois segundos que a gente vai farmar aqui energia. E vamos jogar aqui Bomba de Lodo. Aqui beleza. Vamos matar ele. E já quase temos mais uma Bomba de Lodo. Para jogar em estilos. Não vai dar muito dano. Mas qualquer dano sempre vai ser uma boa ajuda. Olha aqui. Jogamos de boa. Beleza. Vamos ver aqui. Não vai dar. Olha só. Vai dar pouquinho dano. Mas de boa. Tranquilo. Vamos tentar chegar a mais uma. Mas ele nos mata. Que vamos fazer aqui galera. Aqui vamos deixar passar o tempo. Olha. Vamos só botar na batalha. Faltando uns dois ou três segundos. Com Swamper. Vamos meter aqui outra água bajenta. Para baixar a defensa dele. Muito, muito importante isso. E jogamos ele. Farmamos de novo. Dois segundos. E trocamos para Mamoswine. E beleza. Aqui já é aguentar o que mais consigamos. Olha só. Importante que Mamoswine. Soporta os ataques rápidos de Stilis. Olha só. Jogamos aqui o primeiro avalanche. Eu até testei com Asumarim. Mas Stilis acabou no ataque rápido com Asumarim. Então não foi possível. Aqui igualmente. Vou farmar. Farmar o que mais posa. O que mais posa. Ele nos vai atacar. De boa. Vamos utilizar o último escudo. Muito bom. Vamos aqui. De boa. E continuar farmando. Precisamos farmar. E muito, muito. Esse Stilis. Jogamos mais um carregado aqui. Não vamos matar ainda ele. Não vai ser o suficiente. Olha só. De boa. E aqui. Ao limite. Vamos farmar até. Até que. Melhor dicho. Antes de morrer. E aqui jogamos o ataque. Olha. Faltou mais um ataque rápido. Para que ele matasse Mamoswine. Mas. Vamos ver aqui. De boa. Nós matamos ele. E. Aqui fazemos mais dois básicos. E trocamos para Swamper. E Swamper. Vamos tentar. Um hidrocanhão. E não conseguimos. Nossa. Aqui eu fiquei preocupado. Veio aqui com Mamoswine de novo. Jogamos o primeiro avalanche. E nossa. Está difícil. Está difícil. Difícil. Vem o primeiro avalanche. Ficar amarelo. E vamos jogar o segundo. Rapidinho. Rapidinho. E nossa. Alcançamos a jogar o segundo avalanche. Conseguimos derrotar esse Salamence. Que ele. Se não faz um solo básico. Já era. Nos mata mais. Graças a Arceus. Conseguimos derrotar ele. Nossa. Costou muito. Muito. Essa luta. Eu tive que fazer. Eu acho que mais de 30 vezes. Provei muitos pokémons. Mas. Só com esse time. E com essa estratégia. Eu consegui derrotar ele. E agora. Vamos ver aqui. A recompensa. De boa aqui. Nos dão bastantes coisas. Olha. Mil de Stardash. Tranquilo. Quatro reviver. Quatro hiperpoção. Vamos ver. Vamos ver se é Shiny. Ou não é Shiny. Esse Maguile. Eu não tenho ainda ele Shiny. Então. Se vir Shiny. Nossa. Muito top. Mas. Lastimosamente. Não é Shiny. Mas. Tudo bem. Faz parte. E bom galera. Como vocês viram. Ao limite. Nossa. Conseguimos ganar de Arlo. Muito. Muito. Ao limite. Mas. O importante. É que. Dejotamos ele. Agora. Estou aqui pronto. Para lutar contra Cliffing. Olha. Igualmente. Vamos utilizar só Pokémon. Até 1500 de CP. Então. Tomara. Conseguimos. Eu acho que. A Sierra. Não vou alcançar. Neste vídeo. Mas. No vídeo de amanhã. Eu vou tentar colocar a Sierra. Junto com Giovanni. Eu não sei se Giovanni. Vai dar para lutar. Com Pokémon de 1500. Mas. Vamos testar. E bom galera. Aqui. Cliffing. Sempre vai começar. Com Pincer. Então. Pincer. Como ele é fraco. A Pokémon. Um voador. Então. Vamos a utilizar aqui. O. Tropius. Que é muito. Muito bom. Olha só. Que começamos com Swamper. Mas. Trocamos na hora. Para ganhar. Dois segundos. Aqui. Olha só. E Tropius. É bom. Que ele tem. Folha navalha. Que carrega muito rápido. Então. Com esse. Folha navalha. Vamos a. Fazer. Que ele utilize. Os dois escudos. Muito. Muito rápido. Olha só. De boa. E com o ataque rápido. Vocês veem. Que vamos dando um bom dano. E algo muito bom. É que. Esse Pincer. Tem super poder. Então. O que acontece com super poder. Vocês sabem. Que vai. Fecha o ataque. E a defensa dele mesmo. Então. É como uma faca de doble fio. Olha. Aqui. Já vamos tirar o segundo escudo. Vocês vão ver aqui. Olha. De boa. Muito. Muito rápido. Esse Tropius. É muito bom. E agora. Vamos a carregar. Mais antes. Ele nos vai atacar aqui. Muito bom. Ainda mais. Porque se ele não nos ataca. Ele nos tivesse matado. No ataque rápido. Então. Utilizamos o segundo escudo. Não tem problema. Outro super poder. Vamos aqui. Carregar um. As dos ares. Olha só. Vamos fazer aqui. Um excelente. E vai dar muito. Muito dano nele. Vocês vão ver aqui. Não vai matar. Mas vai deixar em vermelho. Aqui. Eu ia trocar. Mas eu pensei. Não. Vamos darle. O mais dano possível. Agora mandamos aqui. Swamper. Para que farme ele. Para que já quase deixe. Um terremoto pronto. Porque o seguinte. O seguinte Pokémon. Ele é Triviler. Ele é Triviler. Vocês sabem que é fraco. A terrestre. Então. Olha só. Aqui vamos jogar um terremoto. Não vai matar. Mas vai tirar mais ou menos. A mitad da vida. Olha só. Excelente. E pronto. Aí mais um ataque rápido. Ele já vai chegar aqui no amarelo. Vamos carregar outro terremoto. Ele nos está dando bastante dano. E chegamos no próximo terremoto. E chegamos no próximo terremoto. Muito, muito bom. Olha. Não tem problema. O Eclipse é um dos mais fáceis para derrotar. Tem dois Pokémon certos. Aqui mais um tapa. Derrotamos ele. Vai vir tiranitar. Tiranitar é fraco a água. Então. Aqui vamos jogar um hidrocanhão contra ele. Olha só. Vai dar. Vai tirar mais ou menos um quarto da vida. Mas já ajuda bastante. Damos aqui mais dois tapas. Trocamos para aqui Lucario. Caso ele derrote a Lucario. Conseguimos jogar mais um hidrocanhão contra esse tiranitar. Mas eu acho que com Lucario vai ser suficiente. Olha só. Aqui vamos jogar o primeiro soco empoderador. Não vai tirar muito dano. Mas nós vai aumentar o ataque. Vocês vão ver aqui que os contra-atacar vão dar muito dano. Vamos aqui jogar o seguinte. Lucario já quase está morrendo. Mas com este ataque ele vai ficar ainda mais forte. Vocês vão ver. Olha. De boa. E mais um básico. E morre tiranitar. Muito, muito bom. É assim. Cliffy. Entre os três. Eu acho que o mais fácil por enquanto. Por enquanto. Eu acho que Arlon. Arlon será muito, muito difícil. Olha. Mil de Stardash. Dos máximos reviver. Uma pedra de novo. Nossa. Faz tempo não ganhamos uma pedra de novo. De boa. Aqui. Vamos ver aqui. Resume. Ganhamos nove pokebolas. Tranquilo. E não é shiny lastimosamente. Nossa. Mas tudo bem. Olha só galera. Estamos aqui. De tipo canela mesmo. E vamos a capturar ele. E fazer o que é né? E bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. A verdade eu não tinha visto até agora. Alguém que derrotasse a Arlon. Com os pokémons que ele tem hoje. Utilizando pokémons da grande liga. Então olha só. Inclusive o próprio Wesley. Do Direto da Cocina. Ele tentou. Mas não conseguiu. Então olha só. Caso ele quem sabe veja este vídeo. Saberá que é possível. Galera. Muito obrigado por ter assistido. Já sabe. Se você gostou. Deixe um like. Se você ainda não está inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Me siga lá no Instagram. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.